Me desculpa pela forma de expressão, mas eu estou fazendo contato zero. É porque tudo que eu faço de bom ou pra agradar, ela briga comigo à toa. É, teria que entender o que você tá fazendo. O contato zero não é contato zero, tá? Nesse ponto é o seguinte, tem que entender. Ela pode estar querendo arranjar algum tipo de motivo pra que justifique que ela tá brava com você. Então ela fica pegando no pé. Então o que acontece? Quando ela briga, como você reage? Quando ela critica, como você reage? Você fica frustrado? Porque aí você faz tudo. Ó, a expectativa aí de novo, ó. Você faz tudo demais, você entrega, faz pra agradar, ela vai lá e pá, paulado em você. Aí você fica frustrado, o semblante cai, você se frustra. Sabe o que aconteceu? Vocês estão criando uma codependência emocional. Vícios emocionais, tá? Toda vez que você devolve dor pra ela, no sentimento de semblante, de frustração, etc. Você tá alimentando o vício dela. E ela não vai parar de fazer isso. A hora que você aprender como quebrar esse padrão, ela vai parar de querer te dar o gatilho porque você não tá dando a droga do vício emocional pra ela. É você que tem que quebrar o padrão. Eu não falava nada, mas ficava emburrado pelos cantos. Igualzinho eu, Gessé. Eu ficava como uma criança, cara, pelos cantos. Hoje pensando, pessoal, chega a ser meio infantil. É comportamento infantil, sabe? Ficar emburrado pelos cantos, braço cruzado, com bico, bufando, mexendo com as coisas com força. Mas não fala o que tá acontecendo. Caramba, sério!